Continuando aqui as vezes, drible de futebol de rua, três dribles de futebol de rua, bonitos pra vocês. Léo, vamos fazer o seguinte? Vamos. Hoje, vamos com um drible que eu amo muito, que é três pulinhos. Então, eu vou ensinar aqui três variações de pulinhos pra vocês estarem na quebrada de vocês, no seu amigo, nos seus parentes. É legal usar parentes, porque na hora do chute, você acha que tem outro assunto? Tem nada. Tá rolando o Juninho, todo mundo tem parente chamado Juninho. Você tem? Eu não tenho parente, mas eu tenho um amigo, assim, que é bem próximo, então, acho que é um parente. Pode ser, considerado da família, né? Vocês iam comprar coisinhas juntos, o Léo, que ele falou assim, que quando ele vai no mercado fazer compras, né? Ele coloca a candida no mesmo lugar do alface. Léo, tem que separar, tem que separar a sacola, Léo. Aham, foi eu que falei isso mesmo. Quando eu já não sei se eu gostei de inscrever-se no canal, se você não for inscrito, é sério que eu estou amando muito. Eu amo então pro primeiro passo, pro primeiro drible, certinho? Ah, tá. E um detalhe, o pulinho que eu falei não é exatamente pulo, e sim umas pisadas. Eu vou explicar certinho. Dida, posso mandar você apresentar uma curiosidade aí pra rapaziada? Faz o pulinho lá do Edward Van Guilz, pra galera ver qual é o primeiro pulinho da história. Isso, moleque. O primeiro pulinho da história. Vamos ensinar ele então, já, Léo? Bora. Já vamos ensinar ele então, Léo, aqui. Pulinho registrado por Edward Van Guilz. Beleza? O primeiro passo pra você fazer ele, você pode fazer ele primeiramente, né? A situação que você pode fazer ele, que você fazendo ele assim, ele dá certo, ele é muito utilizado. É a seguinte, você indo pra cima do adversário. Porque vocês viram mesmo que, mano, o negócio é tipo, é ofensivo, né? Não é a parada que ele faz e fica. Não é a parada que ele tá indo, ó. Você tá aí. Primeiramente, devemos fazer o V. O V que eu ensinei já no vídeo, tá por aqui. Eu nunca sei onde o editor coloca, o editor. Coloca por aí. O V que eu já ensinei aqui, que é a seguinte manobra. Eu não vou explicar ele porque eu já expliquei, né? Então, só vou demonstrar. E aqui, ó. Beleza? Fez ela bonitão. Agora você vai pedalar com a parte de dentro aí, né? Tem a pedalada de fora. E tem a pedalada de dentro. Então, fez o V. Pedalou. De dentro. Certo? Pedalada da dentro. A segunda coisa que devemos aprender, que devemos fazer, é a seguinte. Deixa a bola paradinha, bonitinha. E aí, vai chegar, ó. Fica com o pé, né? Fica aqui, ó. Se equilibrando com o pé só. E aí, com esse mesmo pé, ó. Atenção. Que não com a hora. Vai devagarzinho, porque é a manobra, né? Um pouco arriscada. Chegou aqui, né? Tô com o pé só. Vou jogar a ponta do meu pé, né? Essa parte aqui, na bola. E vou puxar ela, então. Certo? Então, não tem como fazer em câmera lenta isso. Mas, ó. Eu vou, ó. Ah, acho que foi em câmera lenta, né? Não tem como fazer em câmera lenta, mas tem como o nosso editor colocar em câmera lenta. Vai, editor. Ah, tá. E também tem uma coisa. Chega aqui, ó. Não tem como fazer em câmera lenta. Porém, eu consigo fazer isso daqui, ó. Tá com o pé na bola. Então, aqui, ó. Ó. Pum. Pum. E agora, pulando. Tranquilo. Então, muito fácil. Agora, você vai fazer tudo junto, né? Então, você juntou tudo bonitinho e pá. E consegue fazer aqui a primeira manobra. O primeiro drible. Então, aqui, ó. Primeiro drible. Segundo drible, segundo pulinho pra vocês. É um drible, mano. Eu acho que ele foi assim, ó. Depois desse Eduardo, do Eduardo Van Guilson. Esse foi o pulinho brasileiro mesmo. Feito, certo? Que é esse daqui, ó. Aí, depois tem as adaptações, né? Mas, aqui, ó. Chegou. Deixa a bola aí. Deu um passo. E aí, você pega, só que pulando. E corta pro lado. Assim, pegou, ó. Tá vendo? Como foi lá? Mas, ninguém faz esse lado. Caramba, bonito, hein, mano? É. Mas, daqui, ó. Não. É o pulinho BR Style. É. Pulinho BR Style, tá ligado? Foi, tipo, meio que inventado por brasileiro mesmo, tá ligado? Foi no Brasil, não é a primeira vez que a gente viu isso. Eu acho que é, mano. Eu acho que é da rapaziada que joga. Futsal ali na Zona Leste. Esse pá. Isso, eu também acho. Tá ligado? É, esse daqui, aquele agressivo. Ó, só. Pá, pá. Pá, pá. Ele fez tudo. Por aqui mesmo, tá ligado? Só que o pulinho em si, o pulinho. Primeiro pulinho da história. Eduardo Van Gills. Eduardo Van Gills. Tudo inspirado nele. Ele meio que foi a base, né? Aí, seguinte. Como é que eu faço ele? Como é que eu faço esse pulinho? Tão lindo criado pelos brasileiros. Seguinte forma. Você vai puxar a bola, né? Você vai esticar. Ela tirando sua marcadora da sua frente. Então, eu tirei ele da sua frente. Ele vai querer te acompanhar, né? Vai te acompanhando. Você vai. Ó. Puxa. Puxa. Na melhor, você pisa. Tira. Com câmera lenta, dá uma bugada, tá ligado? Só que eu vou tentar explicar aqui. Vinícius, vai. Puxou. Vai acompanhando a bola. Na melhor. Pisou. E sai, certo? Por mais que eu explique, vai também precisar muita atenção no vídeo, tá? Porque tem dicas que eu posso deixar passar. Só que você vendo, você consegue, tipo, falar. Pô, e se eu tentar assim, tá ligado? Você mesmo consegue identificar a maneira mais fácil. Então. Certo? Tranquilo, legal. Mais alguma coisa, não, tipo, pra falar desse drible aqui? Não, acho que não. Alguma observação? Nenhuma. Não misturar candida com... Com alface. Já falamos aqui, né? É uma boa pedida, é. É. Beleza. E agora temos aqui o terceiro drible, que é o pulinho mais utilizado. Quem gosta muito de usar ele? É eu, o Elias. Quem mais, ó? Ah, o Mourão usa também bastante. Eu já vi ele usando. O Mourão também usa bastante. Tem mais alguém? Tem mais nós mesmo. Acho que só, mano. O Renan usava bastante também, mano. É, nossa, o Renan usava muito. Não sei como é que ele tá hoje. Ele tá voltando. Renan, que já foi o melhor jogador do YouTube. E acredito que ele, na melhor forma, ainda seja. Mas tem que voltar. Emagrecer, tirar aquele bucho dele lá. Né, Léo? Jogar todo dia. Aí, moleque, ninguém pega. Seguinte, vamos então pro terceiro drible, que é esse daqui. É o pulinho mais agressivo, né? Que é o que eu mais uso hoje em dia, tá ligado? Chuta. Tá ligado? Você pode ver que quando eu bato na bola, o meu outro pé, ele vai subir. E o outro pé ainda não tá no chão. Ou seja, os dois ficam no alto. Quer ver? Aqui, ó. Viu que os dois estão no alto? Aê, editor, agora coloca em câmera lenta isso aí, vai. Faz aí pra ele colocar em câmera lenta, Dida. Basicamente, a ideia do pulinho em si é você deslocar o eixo do adversário. Caramba, moleque. Igual aquele coreano lá, deu aula lá. Coreano? É que ele estudou drible. Não é coreano, é japonês. O asiático lá é mais fácil que... O olho puxado lá, é. Aquele nicho ali. Ele estudou, né, ali, ó, um bagulho tudo lá. Como que é o nome dele? Mano, não sei. Sei que ele trouxe na primeira ali, galera, ele deu pra cacete. Se eu não me engano, acho que é mito, mano, não é? Ih, não sei não, hein? Eu acho que é mito, mano. Seguinte, então. E aí, a ideia em si, você vai deslocar o eixo dele. Ele tá aqui, ele tá enxado. Ele tá enxado. Ele fez aqui... Você sai pro outro lado, mano. Você me acompanha há 15 anos. Você foi um conceito de casa que tá assistindo o vídeo. Você veio fazendo muito isso. Tem que fazer. O cara deu um passinho, se deslocou aqui. Eu vou embora. Pra fazer ele, ele é meio difícil. Ele é mais difícil que os três mesmo. Você faz o seguinte. Primeiramente, aprendi os dois anteriores pra você... Ficar familiarizado. Exato. Léo, você é muito bom cumprimentar nas minhas palavras, nas minhas frases. Sempre que você quiser cumprimentar, você tem essa liberdade. Tá bom, muito obrigado. Só não pra piada, Léo. Só as piadas, ele tem um humor meio... Assobisticado. Às vezes é engraçado. Às vezes, entendeu? Alguém tá subiando. Será que alguém chegou? Não, tão chamando cachorrinhos. Ah, tá. Aqui tem muitos cachorrinhos. Enfim. Sabe a gente não medindo isso? O quê? Dog walker. Ah, é verdade. Passear com cachorros. Por que eu falei cachorros? Seguinte, ó. Então, aí você vai chegar. Essa é a mais difícil mesmo. Então, mano. Eu acho que é mais fácil você fazer isso daqui, ó. Né? Treina isso daqui, ó. Basicamente. Certo? É isso daqui, mano. Isso. Treina isso. Você vai meio que pegar uma... Uma vingadinha, tá ligado? Até mesmo porque tem a variação dela. Eu acho que eu vou explicar no último vídeo dessa série. É uma série de sete vídeos, certo? No último vídeo dela. Eu vou explicar. Eu vou fazer o seguinte, lá. No último vídeo, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar as três mais difíceis fortes do street. Demorou. Nossa, eu fui tipo um português de Portugal, né? As três mais difíceis. Não, foi. Não, deveria ser os três mais difíceis. As três jogadas, eu entendi. Como as três jogadas. Aí você pegando aqui, ó. Pode ver que é a mesma coisa, só que pulando, ó. Tá ligado? Tá ligado? É o mesmo movimento. É aqui, só que uma... Uma jogadinha, tá ligado? Tá ligado? Espero que você tenha curtido. Eu te peço com muito amor, com muito carinho. Um beijo no seu coração. Vai dar tudo junto. As redes sociais aqui na descrição. É moito. Arthur, lança. Cara, jurava que você ia virar. Eu também ia virar, eu diria que ia virar uma bike ali. Eu tô velho, né? Colou. Eu tô velho, né? 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 Obrigado.